Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Ai, ai, ai. Ao menos tá vestido, né? Isso. Bebaço. Chega, tá torto da birita. Mas pelo menos tá vestido, né? Não tá de vestidinho, não tá apagando nude aí. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Eu tô aqui com o Trevão, bebão, no GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um tunando, galera. E tunando de mod de veículo brasileiro, carro BR. Na verdade, não é brasileiro, né? É italiano, é um Fiat, mas muito querido, conhecido pela galera aqui no Brasil. Vocês já me pediram bastante, tava anotado na minha listinha. Achei um mod bacana pra gente tunar e curtir juntos. Bora tunar 100%, fazer testes, drive, top speed, tretinha, quem sabe? Porque estamos com o Trevão, bebão. Ó, passou o efeito da cachaça. Nesse vídeo, Spitão e Trevão tunando e curtindo o Fiat Tempra. Então, fica ligado. Galera, esse aqui é um outro lugar, ó, que tu pode encontrar o ônibus da Dash Hound. Casualmente, cara, eu vou me matar aqui. Não. Eu mostrei aquele lugar lá, né? O anfiteatro, né? A concha acústica lá aparece o Dash Hound. E aqui aparece também, ó. Aqui onde tá esse Transit. Do lado dali tem Transits. E aqui tem os Dash Hounds. Casualmente, saí aqui. Fica na frente do hospital. Bom, mas vamos spawnar o carro, galera. O mod é de um gringo, tá? Não é brasileiro. O nome do cara aqui é... Bom Life. Vou deixar o link do mod na descrição e ele substitui o Fugitive. Lembra do Cheval? O Fugitive. Então, vamos spawnar ele aqui. Eu não spawnei ainda. Nem vi como é que tá. Vou ver junto com vocês. Fugitive. Oi. Opa, tá digitando que sabe, hein? Tá ele, galera. Olha a placa, rapaz. Babá MRB. Esse Bom Life, na verdade, ele... Como é que se diz? Uma outra pessoa, acho que fez o mod e ele também converteu. Então, eu acho que o criador era turco, galera. Era o Henry, não sei o quê. Então, por isso que pode ver que tá ali o... Parece a bandeirinha da Turquia, né? É uma lua e uma estrela e o TR. E a placa, pelo jeito, não vai dar pra gente alterar. Tá com a roda preta. Nossa, que roda feia. E tá aí o tempo. Deixa eu aumentar só um pouquinho, gurizada. Com licença. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui do meu headset. Tá. Eu acho que eu bati com o braço antes de começar a gravar. Eu não tava ouvindo absolutamente nada. Tá aí o tempo, então. Substitui o Fugitive. Link do mod na descrição. Cara, e já que substitui o Fugitive, ele acelera muito bem. Vamos nessa aqui que é a mais perto, galera. Vamos rodando até ali. Peraí. Isso. Vamos rodando até ali. Já saio pro lado errado, já. Vocês conhecem o cara perdido, né? Nossa. Tá saindo muito de traseira. Ó o carro do... Do... Estrevão tava ali. Cara, tá saindo muito, muito, muito de traseira. O autor do mod colocou um arquivo de handling ali, né? Que é a dirigibilidade. E eu instalei. Ó. Que isso. Tem pra contração traseira, espetão. Porque é o carro que ele substitui, galera, né? Vocês já sabem disso. Ah, e lembrando que se tu gosta de espetão... Hum... Gosta dos tannins, mods brasileiros, motos, carros... Continue pedindo. Eu tô anotando. Vocês sabem que eu leio tudo, 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 tudo. Gosta de espetão? Clica no dedão. Deixa teu like no vídeo aí, meu. Joinha. É muito importante. Te inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ontem chegamos a 700 mil inscritos, hein? Só que eu tô esperando dar uma firmada nisso. Porque sobe e baixa, então... Muito obrigado a todos que estão parabenizando pelos 700 mil inscritos. Devo fazer algum especial. Mas vamos esperar chegar ali nos 701 mil inscritos. Porque sabe como é que é o YouTube ladrão de inscritos. Like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Aí o Tempra SXA. Contem pra mim nos comentários aí qual história que vocês têm com o Tempra, galera. Eu não tenho nenhuma história de família com o Tempra, mas eu ia jogar futebol todos os sábados. E o meu amigo tinha um Tempra. Depois ele teve outro Tempra. E o interessante é que o Tempra dele, na época, valia acho que uns 10, 11 mil reais. E ele tinha uns 15 mil reais de som no carro. A gente chegava no futebol totalmente surdo, cara. O cara tinha um som absurdo no carro. Aí depois ele comprou um Tempra Turbo. E esse valia mais e tal. Ele botou a sonzeira também e o Tempra... Era fera o Tempra do cara. É isso aí. Essa é a minha história com o Tempra. Conta a história de vocês. Blindagem, 100%. Freios. De corrida. Motor. Esse é o nível 4. Já vai chegar no... Não. Não chegou ainda. Buzina. Vamos colocar aquela pra zoar. Não, vamos colocar na polícia. Luzes. Foróis de Xenon. Depois a gente vai olhar o interior mais em detalhes. Eu acho que esse... Ele tem o interior digital. Não sei se você vê esse modelo pro Brasil. Vem. Todo digital só ficou lá fora. É... O Tempra pra época era um carro bem tecnológico, galera. Bem, bem completo, né? Faróis já foram. Placa. Placa não vai adiantar a gente mudar. Placa o Modern deixou personalizada, né? Pintura. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Vamos de metálico. Aí, ó. Primeiro Tempra do meu amigo era branco. Aí depois o Turbo era... Na verdade não era o Turbo. Era o Tempra Style. Que era Turbo, né? Ele tinha Turbo. Se não me engano. Não tinha. Mas era o Style. Ele não dava o som do Turbo. Aí depois tinha o Tempra Turbo. Vermelhão. Podia fazer o vermelho, né? Pra lembrar o Tempra Turbo. E o Turbo escrito na traseira, né? Passar as cores. Nossa. Tempra da Mary Kay não era. Amarelão. Verde. Cara, só a gente trocar essa roda, galera. Vai dar uma melhorada absurda no carro. Essa roda tá acabando com tudo, né, velho? Vê como é que ficaria branco também. Ah. Esse roxo bujarro, né? Que na verdade parece um azulão, né? Branco. Tá. Vamos fazer vermelho, galera. Vou fazer em homenagem ao Tempra Turbo. Vermelho e corrida. Isso aí. Afinal de contas, a Fiat é dona da Ferrari, né? Eu falo isso e as pessoas querem bater em mim. Como assim? A Fiat é dona da Ferrari. Mas é, velho. E ela é dona da Chrysler também. É a Fiat Damley Chrysler, né? É o nome da empresa. Ela é dona da Ferrari, galera. Aceita que dói menos. As pessoas não conseguem. As pessoas não conseguem aceitar que uma empresa junta e compra a outra, né? Tá. Eu não vou... Pega na calota ali a cor secundária, ó. Tá. Não vamos mexer nisso porque nós vamos trocar essa roda. Essa roda tá horrorosa, velho. Transmissão de corrida Turbo. Sim. Aí. Claro que sim. Tempra Turbo, velho. Rodas. Vamos mexer nessa roda. Pelo amor... Aí, rapaz. Pelo amor de Deus. Qualquer roda aqui já dá uma melhorada boa no carro, velho. Ó. Uma aberta, sim. Chromatic. Deixa eu colocar aquela outra. Chrome. Aquela que tem... E é essa aqui, ó. Split 10. Split 10 fecha melhor com o carro, velho. Split 10, galera. Vamos olhar nas esportivas aqui. Eu acho que a Split 10 fica legal. Essa aqui seria a Split 6, né? Essa aqui ficaria legalzinha também, ó. Dash. Não, vamos deixar assim, galera. Fechou legal. Pena que o carro não tá muito rebaixado, né? Cor da roda. Minha voz deu uma falhada. Legal. Legal. Frio, galera. Frio no sul. Vamos colocar vermelhinho, meiuca. Vamos deixar preto. Vamos deixar preto, cara. Pneus. Vamos ver como é que fica com o pneu personalizado. Ou se pá, não vou pôr hoje. Ah, fica esportivo. Fica legal. Fumaça do pneu deixa normal. Cor da fumaça do... Cor da fumaça do pneu deixa normal. Melhorias. A prova de balas, claro. Quase que eu não coloco. Ai, 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 Speed. Película. Olha, não pega no vidro dianteiro. Isso é bom. Fumei escuro. E não pega... Não tem... Ele não tem suspensão, véi. Ele não tem... Ele não rebaixa, galera. É isso aí. É uma pena. É uma pena mesmo que ele não... Não permita ser mais rebaixado, né, galera? Mas tudo bem. Vai ter gente que vai dizer nos comentários. Ah, já sei. Então atira nas rodas que rebaixa. Eu sei que rebaixa, cara. Só que eu não gosto de atirar nas rodas. Porque... Estraga o carro. Atirar nas rodas também estraga o carro. Depois você vai fazer o carro pegar e ele fica... E não pega, né, velho? Como é que é o barulho, Speedão? Então eu não gosto de atirar nas rodas pra rebaixar. Eu sei que funciona, mas não curto, tá? Galera sempre comenta isso. Cara, ele tá bem complicadinho de segurar, galera. Sai de traseira. Tá muito soidinho de traseira. Vamos ver como é que ele ficou no sol. Detalhe da Fiat ali no... Na porta, né? Fiat na grade. Os faróis de xenon. Ah, tá bem feitinho o mod, galera. Limpador de vidro traseiro? Eu acho que isso aí deu tia aí. Vamos ver o painel, galera. Painel todo digital. E é bom que ele já tá 100 por hora, ó. Eu tô com o carro parado e ele já tá 100. E 87 mil quilômetros. É, tá rodadinho já. Tá rodadinho. Vamos abrir o... Vamos abrir as portas, galera. Não posso esquecer de abrir as portas. Veículo... Menu Custom, na verdade. Portas. Cadê, 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 cadê. Já devo ter passado, né? Aqui, ó. Doors. Ó. Boa. Opa, tá aí o motor, galera. Perfeitinho. Motor do... Motor do... Do Tempra mesmo, ó. Certinho. 2 mil, né? Era 2.0. 16 válvulas. Electronic Injection. A bateria aqui... É, tá meio mal modelado. Meio quadrado e tal. Mas tentaram reproduzir direitinho a motorização do Tempra. Porta-malinha. Quatro portas abrindo direitinho. Ali atrás o banco. Tá bem feitinho o mod, cara. Não dá pra se queixar, não. Só não gostei muito da dirigibilidade. Não gostei do... Do... Do arquivo handling meta que o autor fez, galera. Ou seja, se tu for baixar esse mod aí... Vai, 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 o barbeiro. Vai! Arrombation. Ahn... Se tu baixar o mod aí... O que é isso aqui? Ah, era o Subaru. Os mods demoram um tempinho pra spawnar, né, meu? Pra aparecer, na verdade. Nossa, eu já comecei a frase três vezes e não termino. Se tu baixar o mod aí do Tempra, não instala o handling meta, velho. Não instala o handling porque a dirigibilidade não ficou legal, cara. Eu não lembrava do cheval, o fio de tif ser tão ruim assim dirigir. Sinal, quando eu zerei o GTA... Todas as vezes que eu zerei o GTA, eu pego um cheval, né, na fase final lá. Tudo mexido, tunado, blindado, pretão, fosco. Eu fiz. E era um carro bom dirigir. Esse tempo aqui ficou complicado, ó. Olha como ele sai de traseira, meu. Vamos embora. Vamos dar uma esticada aí. Tá nubladão. O tempo. Ó, 185 já foi. Olha! Quase que ele escapa a traseira, meu! Não me pergunte como que eu segurei. 180 e poucos, velho. O cheval é bom, meu. A base do carro é boa, ó. Ui. Som do turbo. O bagulho é Tepra Turbo, meu! De volta aos anos 90, ó. Aí, uma vez, meu amigo emprestou o T pra turbo dele. O T pra Style, que era turbo dele, pra eu dar uma volta. Só que ele falou pra mim assim, ó, meu, não acelera muito porque o carro tá meio mal de freio. O cara entrega um T pra turbo pra tu dar o rolê e fala pra ti, não acelera muito porque tá mal de freio. É, realmente tava ruim de freio. Descobri quando eu tava uns duzentos por hora e tive que dar uma freio, viu? O carro não tinha freio, viu? Aí arrepiai os cabelos e tudo, né? Porque eu tinha cabelo. Talvez ali tenha começado a minha calvície também, galera. Mas você sabe que eu não acelero, né? Com certeza era o Tódromo. Era eu e o Felipe Massa em Interlagos, né? O Felipe Massa, ele tem credencial, ele entra a hora que ele quer lá, né? Histórias de espitão com o T pra turbo. Espitão Forest Gump, contador de histórias. Cara, assim, ó, no mais ele tá legalzinho de andar. Mas na hora que tu tem que fazer manobra e puxar por um lado e pro outro, o bicho pega, velho. Ó, eu tô colocando ele pro lado e ele não... Aí a traseira não sai, ó. Cara, ficou estranho esse handling que esse maluco fez, meu. Ó, agora sim, ó. Sabe quando tu só acelera e coloca o carro pro lado pra fazer o típico zerinho do GTA? Ele demora pra sair. Mas depois que ele vai um pouquinho pra frente, ele sai, ó. Não quero bater com o carro. Ó, parado no lugar e volante pro lado, ele não faz o zerinho. Tu tem que deixar ele ir pra frente. Aí ele vai. Sai fora, rapaz! Que que é? Que que tu disse? Repete aí, repete aí, repete aí, repete aí. Repete aí. Nossa, é um sabre, meu. É um sabre. Que pena fazer isso, Speed. Tu vai fazer isso com sabre turbo, Speed. Só tem lugar pra um turbo na cidade. O tempra turbo! Vai fora! Vambora! Sabre turbo, aqui não tem vez. Ah, regou, né? Saiu bem, policinha. Bem, policinha. Pegou! Olha a van, olha a van. Olha a van da polícia. Vamos atrás do cara aqui, ó. Vai, vai, amigão. Vai, vai que eles não tão me vendo aqui. Vai que eles não tão me vendo aqui. Vai! Que vai! Vamos fugir. Vamos furar. Furar a barreira policial encostado na traseira de um carro. Hã? Quem nunca? Quem nunca fez essa? Atrás de um caminhão, então. Tem aquela blitz. Aquela barreira policial. E tu vai e encosta atrás de um caminhão. Quando a polícia veio, rapaz, isso aí passou, isso aí passou, isso aí passou. Não que eu já tenha feito, galera. Claro que não. Não tô dizendo pra vocês fazerem também, óbvio. Ai, errei feio, hein? Olha ali, espetão, tem um homem pendurado. Sempre o pessoal comenta isso também. Vamos jogar, vamos jogar adesiva no homem pendurado, velho. Acho que eu nunca cheguei o adesiva no homem pendurado. Vai, homem! Batei o homem pendurado. Ai. É uma propaganda, galera. Fiquem tranquilos. Pô, cara, eu acho que ontem eu... Ontem eu fugi pra esse mesmo lado aqui, cara. Fugi pro outro lado hoje. Foi. Olha lá, outro, outro. Ó, ó como ele sai de traseira, meu. Ai, que estranho. Vamos tempra. Olha lá, rapaz. Peneiraram o nosso tempra, hein? Peneiraram... Ah, a gente tá fazendo barreirinha aqui. É, amigo. É. Vai fazer barreirinha lá na casa do chapéu, rapá. Trevônios. Oh, ah, não. Ah, não. Isso aí é violência policial. Isso aí já é abuso de autoridade. Olha a barreirinha, barreirinha, barreirinha. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir a barreirinha. Por quê? Por licença. Oh, e bagens, ele cobre o Capitão Habilton. Capitão Habilton. E bagens. E bagens fortes. Oi. Vamos sair pra cá. Que que não solta, não tem? Tem. Ih-ha! Vai, temprão! Olha a roda pra baixo, velho. Suspensão. Perfeito, hein? Até que a gente consegue cair certinho ali, velho. Não! Uh! Na trave! Entra aí, Trevor. Meu! No travessão! Cara, não. Essa daí tá na história do canal também, cara. Estou fazendo história no canal. Semana passada eu consegui colocar um ônibus em pé. E hoje eu consegui acertar no meio de um poste voado para a brisa, cara. Não, aí é zoeira demais. Vou dar na árvore. Ei! Que história é essa de dar na árvore, gente? Bater na árvore, rapaz! Vamos aqui por baixo. Aqui por baixo ninguém nos acha, cara. Olha o Tempra, meu. Olha o Tempra, guerreiro. Ah! Uh! Uou! Tô pegando o jeito de visibilidade do Tempra agora, só. Aguinha, aguinha, aguinha. Ai! Essa aguinha aqui é rasa, né, velho? Oba! Oba! Isso! Balinha! Tem balinha! Tem balinha! Cadê a Desivinha? Desivinha! 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 Desivinha for the wind! Sai da água, Tempra! Sai da água, Tempra! Pegou, pegou, pegou. Vem! Uou! Explosão dupla! Olha, 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 olha os Trapalhões. Olha os Trapalhões chegando. Aí, rapaz! Turminha! Voltou, né? Nova temporada? Nova temporada dos Trapalhões, olha. Olha. Nossa, o Cleva tá tomando bala, galera. Uh! Voou legal a polícia ali. Vamos, Tempra, Uso! Precisamos de ajuda agora! O cara falou. Tão precisando mesmo. Precisando de ajuda. Vou pegar o trevão de Tempra, velho. Duvido. Mas faz é eu cair a água aqui. Ai, 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 ai. Speed, tá ficando em lugar perigoso aqui, hein? Ai, meu Jesus. Oh, Jesus. Como é que sai daqui que eu já não sei mais? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos sair daqui, velho. Ai, ui. Vamos sair daqui de boa. Não cai na água, velho. Esse carro com digibilidade estranha. Água aqui do lado. Eu tô com medo. Eu tô assustado. Eu tô apavorado. Vou perder o carro na água. Não, não, não. Boa, garoto! A polícia tá aqui, ó. A polícia tá aqui, ó. A maioria das pessoas fugiria da polícia, né? Mas não, Trevor. Não, Trevor. A treta dele com a polícia é maior do que qualquer coisa, velho. Hum, toma! Toma. Ah, é? Scumbag, velho? Vai ver quem é que é Scumbag. Scumbag. Ah, vai vendo. Queremos cinco estrelas agora. Nossa meta é a treta cinco estrelas. Cadê? Cadê? Só tem mais uma adesiva. Oi! Mal de freio aí, hein? Não, queremos a treta cinco estrelas. Se não for cinco estrelas, não... Enquanto não for cinco estrelas, não posso terminar esse vídeo. É obrigação pro patrocinador, velho. Não! Me trancaram! Me trancaram! Me trancaram! Vou me matar. Vou me matar. Ah, é? Que é o Trevor, velho? Que é o Trevor, o Trevor... Ali, cinco estrelas! Sai! Vamos, levanta, Trevor. Explodiu o Tempra. Olha aqui, tem o Tunado. Tunadinho, Tunadinho. Explodiu o Temproso, mas o especial do Trevor não salvou da explosão, né? Vamos, Vepid Blade Tunado! É um final épico com uma treta cinco estrelas e uma fuga com um carro tunado. Chupa, polícia! Chupa, quer de uma! Curizado, melhor, ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais este Tunando. O Espitão e o Trevão fazendo juntos aqui o mod do Fiat Tempra. Carro BR, querido por nós brasileiros. Espero que vocês tenham curtido aí o Tempra Turba. Histórias do Espitão com o Tempra. Conta histórias de vocês também. Eu tô lendo todos os comentários. O som desse carro, velho. Ó! Show! Então peçam mais carros brasileiros, carros importados, motos que eu tô sempre lendo, sempre adotando. Tudo que vocês têm a dizer. Certo? E apoiem, né? O apoio de vocês é importantíssimo. Deixa teu like no vídeo aí se é que tu não deixou até agora. te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Ai! Calma, é tunado, não foi feito pra pular. E também compartilha geral o vídeo e o canal Espitcore pras redes sociais do Tempra Fil no Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço! Vocês não me pegam, rapaz! Tchau! Tchau! Tchau!